Poucos eles estão retificando, mas eu acho que essa gravação, essa denúncia foi muito bem-vinda, porque nós do PRTV, eu fui muito judiado, muito judiado, eles me incomodaram muito nessa campanha passada, e veio à toa a sugerada deles mesmo, como prova, quem são os desonestos. Ontem eu não tinha visto, assisti até na tal inauguração do comitê, o próprio prefeito falando, ele faz uma citação ali de desonestidade, como se eu fosse desonesto, desonesto é aquele grupo que estava ali com ele, e eles estão cada vez se enrolando mais, a colocação de ontem, do Guignoni, eu acho que ficou mais prejudicial a eles ainda, confessou que o dinheiro eles estavam liberando para o comitê, então o comitê está vinculado, e aparecendo com uma gravação lá também totalmente desencontrada, que eu não vejo, eu acho que se complicaram pela vez mais, é o momento dos partidos, é o momento de se unirem, se unirem e pedir essa investigação, e pedir por que não? Pedir ao TRE sim, como o TRE informou, que até agora não recebeu nenhuma denúncia formal dirigida a ele, então deve ser feito sim, os partidos devem se unir e fazer, pedir o levantamento da prestação de contas, por que não declarou, é crime eleitoral? Então vamos realmente, eu acho que eu não posso sozinho fazer isso, temos que fazer por uma união, em conjunto dos partidos que estão à frente disso, e eu me somo a todos vocês, e estamos juntos para abrir. Obrigado. 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 Obrigado.